O Enem está chegando. As primeiras provas já serão aplicadas neste domingo 3 de novembro. Professores e alunos aproveitam a reta final para revisar conteúdos importantes. Até agora, quase 4 milhões de participantes já consultaram o local de provas. E nesta edição, um alerta aos candidatos. Qualquer som emitido por dispositivo eletrônico pode causar a eliminação no Enem. Contagem regressiva para as provas do Enem. Faltando pouco menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, ninguém quer perder nada. Vai focar naqueles principais tópicos que o Enem sempre aborda, aqueles tópicos que são sempre destaques no edital. Gabriel vai fazer o Enem de olho numa vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. Mesmo com a apreensão natural da proximidade das provas, garante que está preparado e tranquilo. A preparação vai bem, estou dentro do meu cronograma ainda bem. E eu estou menos nervoso que eu pensei que eu estaria nesse ponto do ano. Já a estudante Raquel sonha entrar no curso de Medicina. Ela vai fazer o Enem pela primeira vez. E está confiante. Fiz nos dois anos anteriores como treineiro, mas essa é a primeira vez que está valendo. A prova de redação é a única que o aluno pode tirar mil pontos. Mas também é a única matéria que pode eliminar o candidato. Por isso, esse professor de português faz uma alerta. Eles precisam ler muitos textos e assimilar quais são as informações principais de cada texto, qual é o tópico frasal, quais são as estratégias argumentativas utilizadas no desenvolvimento desses textos. E é bom lembrar que todo cuidado é pouco com os dispositivos eletrônicos. Eles também podem eliminar o candidato. Qualquer dispositivo eletrônico que toque durante a prova, mesmo guardado no saquinho embaixo da cadeira, vai levar à eliminação do aluno. Isso é uma novidade em relação aos anos anteriores. Foi uma sugestão da Polícia Federal para nós melhorarmos a segurança do exame e nós incorporamos. Eu estou muito ansiosa, eu acho que vai dar tudo certo e falta pouco tempo, mas está tudo bem.